Cássia Kiss se diz desempregada para evitar indenização alta por ação por homofobia. Atriz Cássia Kiss, atualmente do ar da novela Travissia, ligou que está desempregada para tentar diminuir o valor de uma ação civil pública movida pelo grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. A associação acusa a atriz de ter proferido declarações homofóbicas durante uma live com a jornalista Lida Nagler em outubro passado e trocou um pedido de tantos bonitos coletivos do valor de R$ 250 mil contra a atriz. Cássia Kiss se diz desempregada para evitar indenização alta em ação por homofobia. A defesa de Cássia afirmou que ela estaria passando por problemas financeiros e por isso pediu para que o valor de possível indenização fosse reduzido. Seu advogado afirmou que o valor pedido é muito elevado e caso a atriz perca a causa, a sentença estaria impossibilitando sua subsistência e o sustento de sua família. Revelado pelo Metrópolis, o texto da defesa diz, em caso de procedência do pedido elaborado na ex-jordial que o valor arbitrado com indenização por dados morais seja substancialmente reduzido pelo fato da resta de uma pessoa física e postada desempregada do momento. Apesar dessa alegação, ela segue atuando na novela travessia e, segundo informações da empresa, teve seu contrato renovado recente com a Globo até 2025. O grupo arco-íris da cidadania LGBT considera que as declarações de cássia quis são prejudiciais à comunidade LGBT e pede que a atriz seja responsabilizada pelos danos causados. Na entrevista polêmica, ela afirmou que casais LGBTQIAP+, estão causando a destruição das famílias. A defesa da atriz contesta a ação afirmando que a fala não traz qualquer agressão, preconceito, incitação, áudio ou discriminação em relação às famílias homoafetivas. Segundo os advogados de Cássia, a rei é apenas uma cristã que acredita nos conceitos e dogmas da religião católica e quer viver sua vida segundo a doutrina cristã. Além das falas homofóbicas, Cássia quis participar de uma manifestação antidemocrática em um acampamento bolsonarista do Rio de Janeiro.